Olá, Tela Nauta! Eu sei que você sente saudade do seu tempo de infância, mas você sabia que ficar velho é obrigatório? Mas deixar de ser criança é opcional? Amiguinhos, o que vocês queriam ser quando vocês crescessem? E vocês conseguiram alcançar esse objetivo? Não? Pois é, a realidade é normalmente diferente dos nossos sonhos, não é? Nossas vidas serem diferentes das nossas expectativas não significa que nós não possamos ser felizes. A infância é uma fase mágica em nossas vidas que parece escorrer em ritmo acelerado. Talvez você nem note isso quando é pequeno e até tenha pressa de crescer, mas é quando você fica mais velho que você pensa. Eu era feliz e não sabia. Ser criança tem uma série de limitações financeiras, de horário, de locomoção e de uma série de outras coisas. Mas é também uma época que, pelo menos em teoria, você só deveria se preocupar em estudar, arrumar o seu quarto e se desenvolver. Sempre houve, e provavelmente sempre haverá, choque entre gerações. Isso faz parte de como o mundo muda. E o que antes era impensável, aos poucos vai se tornando lugar comum. Na verdade, nem sempre é assim tão aos poucos. Tem mudanças drásticas que acontecem entre uma geração e outra. Nem todas para melhor, eu confesso. Senhores pais, vocês estão prestando atenção no que os seus filhos consomem no mundo do entretenimento? Não adianta dizer que jogos violentos de videogame criam pessoas violentas. Existe um sistema de classificação em filmes, jogos. Eles são divididos por faixa etária e grau de maturidade. E aí E aí Tchau, tchau. Então, não. Nem tudo é pra todo mundo. Se você estiver disposto a explicar as coisas pro seu filho, as chances das coisas irem de mal a pior diminuem. Mas, pelo que eu tenho visto por aí, ou você não tem tempo, ou não tem saco, ou não tem competência pra isso. Digo, educar seus filhos mesmo. Mas se você é um dos que fazem essa minha aposta estar errada, parabéns. Palmas. Continue o bom trabalho. Bons pais estão em extinção. Não adianta terceirizar a educação do seu filho e reclamar do resultado depois. Participe. Influencie essa vidinha para melhor. Participe mesmo. Seja presente. Para você, um dia no parque pode ser só um dia no parque, mas pro seu filho, talvez possa ser o melhor dia da vida dele. Um papo amigo, divertido e paciente pode fazer com que você haja como o super-herói que o seu filho já acha que você é. Não se engane achando que todas as crianças de hoje são mais ligeiras do que as da década de 80. Elas até têm mais acesso à tecnologia e à informação, mas ainda são crianças. Ter muitas ferramentas não significa que elas saibam usá-las. Não cobre em demasia as coisas que estão fora do alcance delas. Elas não são mini-adultos. Qual a melhor história da sua infância? Você sente saudade de quando você era super jovem? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto